Você vai fazer aqui de cima? Vai ficar muito estranho, mano É, vou fazer aqui mesmo Fazer aqui sim, mano Tá ótimo Nice, agora sim ficou decente No hoje a playlist tá só sucesso Mano, essa playlist de 180 é muito boa Esse é meu patrão Rotunda, está atirando a A Rotatória forever, rotunda, mano É os portugueses de Portugal, inclusive salvo de Portugal aí Pronto aí, ó, que maravilha Agora ficou nice Pô, essa avenidazinha aqui ficou Foi uma boa jogada, mano Ah, é o progresso Ô, a galerinha que não vê live aí primeira vez, tá Quem não sabe, esse aí é o progresso Íntimo Entre as pessoas da live, né Nosso grande personagem, o trem Símbolo do progresso da nossa nação, glória Tá, vou fazer uma pracinha aqui no meio só pra não ficar vazio ali, tá ligado Ah, o que você vai colocar nessa praça? Duas árvores E três arbustos Aliás Quatro Ótimo Perfeito A verba tava pouca Por exemplo, aqui, ó Na série do YouTube Se eu tivesse fazendo Eu provavelmente faria isso aqui, ó Entendeu? Eu faço isso lá direto Pra quem tá assistindo lá vai ver Direto eu faço isso Eu pego Vou fazendo esses detalhezinhos aqui assim, ó Na maior paciência do mundo Porque não tem a bodega de uma linha de árvore pra fazer E o pior é que fica bonito, mano Tá ligado? Dá uma enchida nos cantos, mano Dá uma enchida nos cantos e tal Você vem aqui e bota duas árvorezinhas aqui Olha lá como é que fica Assim, dá uma vivida a mais, né Ao invés de ser um canto vazio, sem nada Cabe rotatória Aliás, não, não cabe não, mano Não cabe na rotatória Essa rotatória aqui não dá nada, mano Essa rotatória aqui é uma rotatória frouxa Aliás, falando de rotatória Vamos desbloquear a rotatória boa Ó, ó, ó Calma lá, mano Abri o buraco grande aqui, mano Mas eu nem mostrei os outros Ó, esse é a média Esse é o grande Esse é o imenso Ó, eu vou falar a verdade, tá Pra mim, essa rotatória imensa Não tem nada de imensa, tá Tipo assim, eu Uso rotatórias muito... Estou acostumado com rotatórias muito maiores Entendeu? Foi mal Buracão? Não, não é tão grande assim Esse buraco, mano Foi mal Porra Não é tão grande assim, galera Não é, mano Não é tão grande assim Tem maiores Aliás, às vezes é necessário Buracos maiores, entendeu? Senão o trânsito engasga Senão dá merda, mano Dá gargalo no trânsito Tá ligado? Se é que você me entende Opa, nível 3 Vilarejo grande A gente ainda é um arraial Mas tudo bem Faz parte Cara, aqui eu vou fazer um loteamento Aqui, ó Isso aqui, às vezes eu sinto falta, mano De nodes, tá ligado? Os nodes do 1 Porque o node do 1 Dá pra você pegar esse node aqui, ó Esse cruzamento como referência Aí você consegue vir aqui assim, ó Ver onde o node bate E fazer assim, ó Aí você já consegue fazer o bagulho Aqui não tem como, né? O máximo que você consegue até aqui, ó Aí eu tenho que fazer uma via aqui Pra pegar o node E continuar Pra me saber como que eu vou fazer Mas isso é costume também, mano Depois de um tempo Com certeza eu costumo aí Com essa Calma, tá no beta É, tá no beta Cara, eu vou fazer um Quarteirãozinho menor aqui, tá ligado? Vou andar mais pra frente Acho que dá pra puxar daqui, assim Pronto A linha tem cerol Ó, 1.500 habitantes já, mano Ó, inclusive a gente tem 9 terrenos pra comprar Ó, vamos comprar, velho Vamos fazer uma expansão aqui, ué Vou comprar essa ponta do distrito industrial Que eu tô precisando expandir Vou comprar essa pontinha aqui também Só pra gente terminar essa parte da cidade E vou... Achei o mapa pequeno Cara, você achou isso aqui pequeno? Tipo assim, tudo bem que nesse mapa em específico Tem pouco terreno usável Né? Tipo, não tem tanto terreno usável assim Então ele vai ficar pequeno mesmo Porque, né? É ilha, tem mais água do que terra É um arquipélago Mas... No geral o mapa tá bem grande Pelo menos nos outros mapas que eu... Tô jogando, né? Agora Se os caras lançarem um mod Que dá pra usar essa parte aqui Entendeu? Ó, até lá na beirada do mapa lá Tá ligado? Ó, ó Isso aqui tudo Isso aqui tudo Eu vou usar também, entendeu? É assim que funciona Mas se o modder lançou Nós usamos Se dá, dá, entendeu? Se liberar, nós tá usando No 1 foi assim, né? 1.000 tiles, é Exatamente É, e se o PC aguentar, né? Tem isso também Tem os detalhes também Oh, mas no 1, mano No... Ih, não Aqui tá uma Porra, eu vou ajeitar, mano Essa curva aqui A linha Tem, será Tá retinho Agora tá retinho Ó, seguinte Mano, tá fazendo Mano, tá armando A tempestade Ou, é só aqui que tá chovendo Acho que choveu pra caralho É muito otimista Da minha parte Mas tá chovendo bem Tá chovendo bem, vai Deixa o jogo rodando Enquanto você constrói É, vou deixar jogando Eu vou deixar rodando Na velocidade 1 Esse é costume, tá ligado? É costume, mano Porque quando eu tô fazendo Alguma obra em algum lugar Tipo, rodovia Não dá pra deixar o jogo rodando Enquanto eu faço a obra, tá ligado? Tem que pausar, mano Cara, eu vou colocar Uma rotatória enorme aqui Tá ligado? Pum É o fim da avenida Aqui também Mora Itaú, né? Você mora aqui do lado, né, mano? Então se aqui tá chovendo Aí também tá chovendo Eu sei que no sul Tá chovendo pra caralho, né? Aqui em Minas Tá um bocado Ué, mano Aqui em Minas Aqui, né? Aqui, aqui Eu sou de Minas Tá, eu acho que eu vou colocar Mais um loteamento De média densidade europeu aqui A gente já pode começar A ter os primeiros prédios, hein, mano? Vou liberar os primeiros Alvarás Grandes Alvarás Grande Álvaro Sou do sul Não para de chover Faz uma semana É, a galera Tá tensa aí No esquema aí da chuva Inclusive, o nosso querido modinho Rafael Bressanino É de Blumenor Onde está rolando O Kutuberfest, né? E ele tava nos atualizando Das tretas que tava rolando O bagulho tava louco Cara, tá muito quadrado Galera, foi mal aí Aos reis do grid aí, mano Tá ligado? A bancada do grid aí Mas não vai dar Não vai dar Eu vou ter que entortar Não vai dar Can't you hear the thunder? You better say Come on Cara, é o seguinte Eu vou fazer aqui Realmente um Um gridzinho diferente Porque essa avenida aqui Ficou De ladinho assim Pega estradas maiores É, eu tenho que pegar as rodovias, mano Concordo Concordo Pra gente poder fazer uma reforma Ali nas entradas É, reformar a entrada da cidade É uma questão de tempo Porque a entrada padrão Que vem no jogo É um lixo Esse é meu patrão Amanhã vai ter live do que? Cara, amanhã eu ainda não decidi não, véi É, cara, começou a chover É, cara, começou a chover Cadinho aqui, mano Se a internet cair Aí a energia chia Ah, vocês já estão ligados aí, mano Coupa da CEMIG, entendeu? Nossa querida empresa de energia aí, né? Sócio Não, eu ainda não sou sócio da CEMIG, não, mano Mas serei, tá? Futuro sócio da CEMIG, mano Comprar uma ação Só pra falar que eu sou sócio Outro tornado Já fiquei quase sem luz Agora mais quatro Minha nossa senhora, ué Cê tá maluco, mano Mas isso daí tá rolando no sul, né? Que eu saiba, pelo menos O bagulho tá tenso Olha que legal, mano Antigamente no City Zoom também Aqui, ó Esse é um grande exemplo de interseção Que daria merda lá, né? Aqui não, mano Aqui, ó Cê só puxa aqui assim, ó Já era, ó Ele encaixa de qualquer... Na verdade, esse aqui no City Zoom Não ia dar merda, não Mas quando você quer encaixar Alguma interseção, tipo, de lado Assim, ó Ela adapta muito bem, né, mano? Olha o ângulo Aí, dá pra fazer uns ângulos Bem aberto Assim, ó isso Fica até meio torto Mas o jogo ainda tanca Não daria nem pra fazer isso As vezes pegar a referência do grid É meio tenso também Galera, cê sabe o que que vai vir aqui, né? Ah, aqui Não, não Eu não preciso nem te falar O que que vai vir nesse lugar aqui, né? O que que vai vir nesse quarteirão triangular aqui, mano? A famosa... O famoso retalho de grid Esse aqui é o retalho de grid, tá? Comum Muito comum Não Quadra Totora Que Quadra Totora A praça Porra É a praça, mano Como é que cês não sabem, cara? Cadê a praça? Deixa eu pegar ela aqui Ah, eu acho que a minha cidade não é grande o suficiente ainda Pra ter uma praça, né? Aparentemente plantar árvores E construir caminhos Pra galera andar ao ar livre Você precisa ser uma cidade grande Eu não sou o suficiente Infelizmente, galera Desculpa, desculpa Mas eu sou incapaz É verdade Se eu lembrar Aquilo ali ainda vira uma praça Se eu lembrar, né? Porque Cara, deixa eu ver, mano A gente tá com uma demanda bem grande industrial Vamos fazer indústria, né? As casas a gente já fez aqui As de média densidade Tá dando pra atender bem Vamos fazer um pouco de comércio aqui também Eu vou continuar na pegada De fazer o comércio No... Em volta da avenida Tá ligado? Pô, não tem jeito, né? Cara, é a melhor opção Agora dá pra ver a diferença? Deixa eu ver É verdade Ou você tem ração, hein, mano? Aqui, ó Agora dá pra ver mesmo, mano Tá uma mancha vermelha É porque na minha série do YouTube Eu nem vi isso Sabe por quê? Porque Quando eu vou zonear uma região Eu já faço um loteamento grande, né? Eu faço um loteamento grande E já zoneio Aí nem dá pra ver Porque, tipo, pô Eu já zoneei, né? Mas é até bom eu saber disso agora Porque eu vou dando uma recapitulada Pra ver o lugar que tem que mudar o zoneamento Porque vai ter que se mudar, né? O zoneamento tem alguns lugares Vou começar a distribuir comércio Mais pros outros cantinhos E vou tirar esse zoneamento Que eu fiz aqui, ó Esse zoneamento que eu fiz aqui Vai virar média densidade Prédinhos Primeiro prédinho da cidade Dá uma acelerada Aliás, não, não, não Vamos acelerar porra nenhuma, não Vamos construir indústria Que eu tô precisando É, meu amigo Vou falar pra você Que começou a dar uma chuvinha Intensa aqui, viu? O barulho de fundo da chuva Santa chuva É, dá dano pra ouvir o bacon fritando, mano? Tá tudo pra ouvir o bacon fritando? Porra, ninguém reclama não, mano Abençoa, senhor Porra, a maior coisa do mundo Pô, bom demais, mano Tá melhor que na hora que eu for dormir Essa chuvinha esteja aí, tá ligado? Mas sabe que é chuva de verão Chuva de verão não vai durar, mano Estamos ligados Cara, vou fazer esse quarteirão maior, mano Aproveitar mais espaço aqui Nesse loteamento Porque Eu não tenho muito espaço Nessa zona industrial aqui, não Vou ter que desembolar a outra Não vai demorar muito E pior, né, mano? Agora que eu tô pensando Olha pra você ver esse cruzamento Que legal, mano Isso aqui não dava, tá? E se desse Ia sair todo cagado E provavelmente você ia precisar Do Roadrunner Pra fazer Que ele não encaixa os nodes Deixa eu fechar ali Vocês querem que deixe o barulhinho da chuva? Queremos pica Olha o mar de bosta começando Mar vermelho Pô, mano Na moral Deixa eu deixar Um pouquinho aqui Minha cabeça respirar, mano As entradas respirarem aqui, velho Eu desconectei aqui Essa saída de energia Mas ela nem precisa Tá conectada, na verdade I want to be Forever young E a rolada Tá atento Olha pelos três É verdade, né Tô devendo a rolada Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Mano, o que vocês acham Que dá pra fazer nessa ponte? O Kratos pergunta Se o chat quer o barulho da chuva O chat fala sim E o Kratos fecha a janela Fascinante Não Eu perguntei Se a galera quer Que tira o barulho da chuva A galera falou que sim Oxe Estamos com um problema De comunicação severo Pô, falei com todas as letras Vocês querem que tire o barulho da chuva? Eu falo sim Beleza Atirei, ué Ué Mas agora começou a chover forte Eu não vou voltar com ela não Segura as pontas aí, patrão Iaiai Charuto Meu jogo favorito lançou a mãe Já teve o primeiro acidente de carro? Cara, eu não vi acidente de carro não, mano Vocês viram algum acidente de carro aí, mano? Alguém com a balana aí no trânsito? No jogo eu já vi, né Na minha série do YouTube lá, mano A ambulância é a maior causa de acidentes do jogo, mano Eu vou construir aqui um posto de saúde A gente vai andar nas ambulâncias ali Vocês vão ver, velho Eu juro pra vocês, mano Eu não dou Mano, eu não dou dois segundos Depois que nós irmos construir a clínica Que tiver a ambulância rodando Pra ter acidente Sério Vocês vão ver Cara, eu vou fazer um negócio de bombeiro aqui, tá? Fazer uma delegacia de polícia E bombeiro E aí a gente faz um beco O jogo agora tem beco, mano É basicamente uma via de acesso, né? As vielas Mas essas vielas aqui, mano Eu vou fazer pra dar acesso ao futuro parque Que provavelmente vai vir aqui no fundo Só pra compensar um pouquinho a fumaça e a poluição da indústria Glória ao progresso, né Caralho Caralho Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui Dar uma planeada aqui Esse aqui já funciona Listen to your hearts Aí, ó Tá bom Só pra dar o acesso mesmo Depois a gente constrói os parques Agora temos espaço pra indústria Vou construir mais indústria aqui também Aproveitar esse espaço O que aconteceu com o cara que ia te convidar para o casamento Lembra No jogo do trem Seth foi É, eu tô conversando com ele Ele tá aí É o Danilo, pô Tô conversando com ele, né Valeu pros três, inclusive Mano, valeu pros dois meses de Prime também, mano O 314 aí Orts também Valeu pelo Prime Tamo junto, tá? Nono senhor também Valeu pros dez meses Tamo junto, mano Obrigado pro Santos Ó, cidadão tá quase batendo doido no meu habitante, hein, mano Lá vai Lá vai Parque pra ver a saída de bosta Ah, mano Pra compensar, entendeu? Os créditos de carbono, galera Pô, vocês não entendem, mano Ali vai ter um parque bonito, entendeu? Aqui, ó Bem aqui na frente, ó Vai ter um parque Onde eu vou colocar Mano, devo colocar umas estruturas de monumento ali na frente As estátuas Nas árvores, obviamente, né Fazer um cerquinho aqui assim, opa Muito bom Bom, eu ponho os módulos do esgoto pra melhorar Ah, é, tem um módulo, né Tem um tanque de sedimentação Aumenta o fluxo de água e reduz a quantidade de esgoto E reduz a quantidade de esgoto desperdido Ó, purificação química Reduz a quantidade de poluentes na água Antes dela ser despertada no ambiente Ah Eu não vou fazer isso, não, mano Me desculpa Deixa moer, mano Me ajuda, cara Porra, gastar com isso, mano Mano Ao invés de eu evitar a doença Eu vou investir em tratar a doença Pergunta se Qual que é mais popular Qual que a população ia aprovar Botar filtro na saída de esgoto Que ninguém vê Ou construir uma clínica bonitona No centro Fala aí Quero deixar a clínica padrão Plantar flores Cara, eu vou construir um Mano, eu não sei se eu construo uma segunda delegacia aqui Brian, obrigado pelo Prime, meu querido E tamo junto Cara, acho que eu não vou construir uma segunda delegacia não, mano Essa aqui já tá conseguindo atender Depois a gente faz Tô precisando de escola, mano Escola de ensino médio Pra ser mais exato Cara, escola de ensino médio é gigantesco Irmão Imenso Cara, não tem uma escola de ensino médio Que eu fiz até agora nesse jogo Que não exigiu isso aqui, ó Sai daqui, mano Sua casa é minha Que nunca foi democracia Some Esse é meu patrão Oferece maior chance de graduação dos estudantes Cara, essas extensões da escola Essas paradas, mano É quase... Sei lá, mano Já podia vir junto, tá ligado? É da hora ter a opção, né? Mas tipo assim, elas são bem baratinhas Compensa você já fazer Saca só, mano A escola em si custa 300 mil As evoluções é 120 Se as evoluções, tipo assim Duplicassem Ou triplicassem O valor da construção Aí tudo bem, né? Eu ia pensar duas vezes Antes de botar a melhoria Mas nem compensa É melhor você já construir e botar da vez É muito barato Ah, dois reis brigadão aí Pelo Prime, meu querido Tamo junto Sim City tinha isso Tinha mesmo Mas era o Sim City 3000, né? Aquela bosta Nossa, mano Aquele jogo, cara Aliás, 3000 não Sim City 2013 3000 Pô, 3000 era bom, mano Tô falando merda 3000 era legal É o 2013 O famoso 2013 Não, eu nem falo o que lá é Sim City 5, não, mano Eu me nego Só pra preservar as boas lembranças da série Sim City Tipo assim Hoje em dia a galera fala que ele tá até jogável, né, mano? Teve algumas DLC lá, pá O legal Aí tá um ponto que eu dou pro Sim City 2013 Todo mundo reiteia Mas ele tem uma mecânica que eu gostaria muito de ver no City Skylines E não tem Era uma das esperanças que eu tinha quando eles anunciaram o 2 Mas, né, não sei Talvez ficou pra DLC aí Que é a parte de multiplayer, mano Pô, véi Cara, era da hora aquela ideia de você fazer uma zona metropolitana, tá ligado? Ter várias cidades na região Não só multiplayer Mas mais a questão de ter uma zona metropolitana, tá ligado? Pô, aquilo era muito legal, véi Ali eles inovaram bastante Pena que não funcionava, né, mano Na época Aquela porra não funcionava nem fudendo Mas era da hora Pra mim seria uma adição muito foda, tá ligado? No City Skyline 2 Pô, porque o City Skyline 2 já tem uma Um sistema econômico bem desenvolvido, tá ligado? Eu não cheguei a mostrar pra vocês não, né, mano? Cara, ainda não dá, na verdade Eu sou proibido de ver minha economia É, a gente tá proibido de ver a economia Pô, mano Essa privação de acesso à informação Tá bizarro, viu, mano? Vou te contar um negócio aí O povo não quer filtro de esgoto Nem hospital O povo quer bomba atômica Só cinco países do mundo tem O poder nuclear impondo aos outros Humilhação de assinar tratados de não proliferação Pô, no final meu nome é Enes Cara, você me mandou literalmente o discurso de campanha do Enes Mano, olha isso aqui É normal, né, mano? Deu pra aproveitar um pouquinho desse morro aí É o resto ali, meu amigo Não vai dar, não Eita, porra Espaço dessa ilha já é um negócio complicado, mano Se eu for ficar perdoando demais relevo Vai ser tenso Ah, uma coisa legal do jogo Tá vendo esse morro? Saca só Vamos destruir essa estrada E vamos refazer ela É, é um morro, né Não saiu do jeito que eu imaginava Mas é, é um morro, né É um morro aí, mano É um morro É um morro aí Ah, aqui saiu Bugado, mas saiu É isso O jogo, ele cria muro de contenção Tá ligado? Isso aqui é muito legal, mano Pena que, né Não funcionou direito, mano Mas dá pra fazer funcionar, entendeu? Só ter força de vontade aí, mano Que ele gera Quer ver? Fazer isso agora, inclusive Fica feio esse muro? Quem tem controle é TV Nós é tudo louco mesmo Assim, a questão do mundo faz muito sentido Tá ligado? Na verdade, a questão do mundo É pra ficar realista, né No lugar desse Com esse nível de inclinação No mínimo, você teria um negócio desse Tá ligado? Aí, ó A iluminação Ela tá assim Porque eu solto a palata Tá ligado? Só faltava olhar Eu soltar aqui Mas é o sol Aí ele vai virando mesmo A sombra desse negócio Eu acho meio bugada Isso aí eu confesso Quando você dá zoom Tá vendo que o negócio Fica escuro? Pá A coisa que mais bate o pau no CC2013 é a trilha sonora Mano, o SimCity no geral sempre tem... Mano, é a Maxis, né, mano? Apesar de que eu não sei se o 2013 teve mão da Maxis ainda Mas a Maxis era muito brava em trilha sonora Mas a Maxis era muito brava em trilha sonora, patrão Compreza Caralho, não para não, mano Porra Caralho, qual que é a altitude máxima, mano? Acho que chegou na altitude máxima Passa uma rua nisso Mano, o jogo tá até bugando, velho Mano, olha a altura do bagulho Olha a câmera subindo Da porra, mano Deixa eu tirar isso Vamos parar de chorumelas aí, mano Vamos parar de palhaçada Caralho, mano Que isso, velho O jogo bugou, mano Quebrei o relevo do jogo aqui, mano Aí, foi, foi, foi Discord, mandei o resultado da enquete Calma aí Pô, mano Agora que acho que vou dar uma maneira De eu abrir ali Porque começou a fazer calor Viu, papai Começou a fazer calor Aí, ó, galera É a voz do povo É a voz de Deus O povo quer gozar Tá feito aí, entendeu? Em segundo lugar Além, depois de gozar O povo quer uma bomba atômica E depois um revólver Aí, por último O filtro de esgoto e hospital Aí, por último A carabina O cartucho de carabina São fatos Entendeu? O povo aí Voltou É a vontade do povo A estrela vermelha ali, mano Pô, 49 conto, deputado Tá muito caro, mano Pô, não Essa não, mano Essa é a do flanela Pô, tá muito caro Nossa 58 Caralho, meu amigo Porra, esse tem o estilo, hein Caralho Ih, esse aqui Jogo do... Ó É esse Porra, mano Mas 49 Só coisa cara, mano Que que é isso, cara Mas o L Nossa senhora Tão de pio Um vilarejo vasto Muito bom Cavalo Cara, agora Eu consigo fazer parques Tá Ou, aí Agora eu consigo fazer Indústria especializada também Não consigo? Deixa eu ver aqui Consigo, mano Vamos lá, galera Vamos lá, galera A nossa economia Vai ser baseada Em quê? Agora eu quero que vocês votem Por favor, algum mod Faz enquete Pau Pedra Grão Ou gado Que é frango Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta Cadê a seta? A seta, amigão A seta É um caralho aqui, ó Eu aqui esperando Stellaris 2 E a Paradox Me anuncia Uma nova DLC Ah, mano É que nem Europa, mano Europa Eu já tô esperando Europa 5 Já tem um tempo Normal Entra aí Pra turma Dos que aguarda Fazer uma praça Aqui agora, galerinha Tava fazendo um zoneamento Mas agora eu vou fazer Aliás, deixa eu fazer Um Pô, nem tem pneu Zoneamento Tá foda-se Vou fazer a praça mesmo Segura aí, mano As pontas A cidade precisa de uma praça, mano Praça garante a eleição, mano Gloteamento, não Just hold me now Mano, precisa de um armor aqui nesse jogo, velho Tô mal acostumado Com os mods do ontem Tem jeito Fresco? Que fresco, cara Pau ganhou Com 59% dos votos Parabéns a todos aí Votaram Muito obrigado Muito importante aí, mano Participação de todos É, e ganhou com 69 votos ainda, né Muito bom, mano Pronto, temos uma praça Aê, primeiro parque da cidade Que bonito Praça feia É uma horrível, mano Cara, sabe o que que acontece, velho? Não dá pra fazer a praça Tipo, modular É porque No 1 Eu pego pra fazer uma praça Eu junto várias praças Em uma só, né Você pega uma praça dessa Pega essa Cria as estradas juntando Tá ligado? Você consegue fazer até dentro mesmo Então eu poderia pegar essa praça aqui Essa estradinha Conectar aqui dentro e tal Mas não tem como fazer isso aqui A praça, ela vem com uma cerca ainda por cima, mano Tem uma fucking cerca Ela nem é aberta, tá vendo? Ela é cercada, mano Todas são cercadas Aí fica pior ainda Porque, pô Não dá pra você botar ela no espaço aberto E, tipo Fazer a parada mesmo Ó os prédios, ó, mano Mano, esses prédios com esse teto de telhado É muito bizarro, mano Porra, parece uma casona Um puxadão, tá ligado? É muito estranho, mano Tá, enfim Vamos zonear as paradas aqui, mano Europa, né? Os europeus, né, meu amigo A 1650 roda, cara Não é querendo te desanimar, não Mas se rodar, vai sofrer, tá? Não, rodar roda Com certeza roda Eu não sei até quantos habitantes É, talvez vai chorar Talvez roda chorando Porque o jogo tá pesado, meu irmão Isso aí não tem o que falar, bô Tá muito pesado De fato Até agora A gente tá com 2500 habitantes Cara, deixa eu ver a temperatura Da minha plaga de vídeo Calma aí Não, não, não Calma, calma, calma Eu quero até ver, mano É uma 4090, tá? Por isso que aqui parece que o jogo tá leve, né? Pois é Deixa eu ver, mano Cara, tá 72 graus Mano, é um cavalo Essa placa é um cavalo Melhor investimento que eu fiz na minha vida, mano Tá bem de boa, até Fritar um ovo? Pô, mas nem tá quente, não, mano 72, velho Pra uma placa de vídeo, tá? Ela nem é watercooler nem nada Ela só... Vento Tá de boa Dá pra... Dá pra... Dá pra darles Dá pra fritar um ovo de todo jeito a 70 graus? Dá, né, mano É darles Mas eu vou te falar Teve vez aqui jogando o jogo É porque eles atualizaram o jogo, tá? Pra quem não sabe Ah, é, o jogo tava pior de desempenho Tava Cara, sabe o que eu tô pensando, mano? Eu tô fazendo aqui o loteamento pro lado de cá Mas vocês pararam pra analisar que a rodovia tá lá na PQP Que provavelmente vai dar uma merda federal Porque eu não tenho um anel rodoviário Aqui não é um lugar plano Aonde vai ser o anel rodoviário nessa merda? Não precisa ser o anel rodoviário Mas tem que ter um segundo acesso, mano Ficar com um só não vai dar, né? Ficar com uma entrada só vai dar ruim Cara, eu tô pensando em fazer o... Isso a gente pensa depois, aham E assim foi feito as cidades brasileiras Aí, Bruno, obrigado pelo Prime Tamo junto, mano O próximo prefeito resolve Faz no final O foda é que eu queria fazer um corredor, tá ligado? Cara, vocês acreditam que eu vou fazer... Mano, eu vou fazer a loucura Vou... Tô ficando louco Cara, eu vou fazer aqui uma interseção cabulosa Nesse lugar aqui Inclusive tá pegando fogo que eu mata, hein Ó, pra você ver Falta quebrar, ó o fogo Ó, cara, esse fogo tá melhor que tá alto, mano Tá alto Ó, 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 ó Olha, olha, olha Olha o lag, olha o lag É... Fogo 4K, tá? Fogo 4K, né, amigo? Fez a 49, tô chorando, vocês viram? Ó, mas esse fogo aí tá mais bonito do que a maioria dos jogos que eu jogo aí Muitos jogos survival não chegam nem perto, velho Cara, eu já sei o que eu vou fazer de rodovia Eu vou... Eu tô ficando louco, mano Eu vou fazer uma rodovia aqui cortando Se eu não fizer, eu vou passar mal Entendeu? Eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer uma interseção nesse ponto Nessa curva Eu ainda vou ter que comprar mais terreno Aí eu vou fazer uma ponte aqui, ó Nesse ponto aqui onde é mais curto, tá vendo? Aqui assim E ela vai dar a volta Aqui vai ter uma entrada Provavelmente eu vou fazer uma entrada da cidade aqui Aí ela vai passar Acompanhando em paralelo a avenida E seguindo aqui até lá no fundo Aí aqui na frente a gente pode fazer ela Me conectando com a outra ilha Tá ligado? Vai dar boa Projetos faraônicos Estilo malufe Exatamente Rouba, mas faz, tá? Me respeita Enquanto isso, vamos aí fazer desloteamento Eu preciso de casa Porque VC não usa a ferramenta de fazer quarteirão Mostra a janela de produção agora Cara, por que eu não uso a ferramenta de fazer quarteirão, galerinho? Por que? Por que? Por que? Quem tava aí no início da live Obrigado aí pelos três O senhor reis Tamo junto, tá? Cara, realmente o bagulho de fazer grid é meio Mano, ele é muito Ó, tem dois pontos Na verdade Primeiro que ele é impreciso Ele não consegue adaptar o grid tão bem Enquanto fazendo manualmente Por exemplo Pô, mano Fazendo manualmente Eu consigo fazer um grid curvado Desse jeito Bonitinho Acompanhando a curva da avenida E tudo mais Eu consigo fazer adaptação no grid Tipo aqui assim, ó Onde, pô Tem um quarteirão Mas ele não necessariamente é todo quadradão Tá vendo? Um quadrado Um retângulo Enfim Perpendicular ao outro E tudo mais E não só isso Ele ainda por cima Ele fica trocando a avenida Ele converte a avenida pra estrada Funciona, tá? Não é que ele não funciona não Ele funciona Quer ver aqui, ó Se eu pegar ele aqui E tacar aqui, ó Pô, aí ó Ele funciona Tá ligado? Aqui Agora, se eu for pegar a avenida E fazer isso aqui Ele funciona? Funciona Mas é impreciso E ainda por cima Vai trocar a avenida pela estrada Tá vendo? Apesar que Ah, não Ele realmente não vai ficar certinho Ele não fica Ele arruma um e atrapalha o outro Os quarteirões Eles não estão na mesma distância Um do outro Enfim Pra quem não quer perder tempo Fazendo manual Eu que já tenho costume, entendeu? Eu que sou fresco, mano Sou fresco Aí eu faço manual mesmo Mas, mano Quem Quem tá jogando aí Pela primeira vez e tal Ajuda, mano Ajuda muito Não dá pra desconsiderar também, não Que ajuda A aba de produção Vou mostrar daqui a pouco, tá? Pra que isso? Pra passar uma fucking avenida Take my bread away Leva meu pão embora Leva meu pão embora Pronto 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 Aqui já tem uma Ótema avenida Ótema avenida É a vida né, mano É a vida né, mano É a vida né, mano É a vida É a vida E aí Alex Augusto Boa noite Vamos lá Vamos zoner isso aqui da uma vez Vamos zoner isso aqui da uma vez A aumentar a minha população Tem como subir a câmera. Quero ler o Twitter do jogo. Inclusive, eu tenho duas roladas para pagar. Muito obrigado pelos donates. Valeu para o 5 aí, Descalor. Eu não cheguei a mostrar o Twitter. É porque, tipo assim... O povo não sabe o que eles precisam, mano. É eu que sei, né, mano? Então, para que eu vou ficar lendo, né? O Sirius 2 parece estar menos denso. Mas está mesmo. Está mesmo. A cidade ocupa muito mais espaço para uma população muito menor. Está mesmo. É porque agora também não dá para você construir uma cidade toda de alta densidade. Está ligado? Existem demandas separadas para cada tipo de densidade. Isso faz a cidade ter sempre muita demanda por baixa densidade. Aí você é obrigado a zonear bastante, tá ligado? Assim, você é obrigado a fazer a cidade bem espaçada. Não tem jeito. Até porque agora tem escala. É, escala real, exatamente, mano. Não, gato. Está lá. Ele está ali como se não tivesse acontecido. Esse cara, esse cara, esse cara, é um criminoso, tá? Um criminoso. Ele é um criminoso. Criminoso. Porra, velho. Na minha cama, hein, mano. Glória ao gato preto. Agora até os baleistas da Glória ao gato preto. É, escala real. Faz mais conexão na zona industrial com a residencial. Tem comércio lá, eles estão passando por um funil. Calma lá. Primeiro a gente tem que analisar se esse programa de trânsito de fato está acontecendo, né? A tendência é essa mesmo. Se não está acontecendo agora, vai acontecer depois. Isso é fato. Mas acho que por enquanto não está rolando não, mano. Eu já fiz, né? Eu fiz essa conexão aqui, ó. Está vendo? Ó, aqui está agarrando. Mas olha lá o sinal, que maravilha. Porra, tira esse sinal, mano. Quem precisa de sinal? Quem precisa de sinalização, cara? Ninguém precisa de sinal, mano. Trânsito indiano, rapaz. Lá funciona, né? Esse aqui é acidente? Não. Ah, é. Eu falei que eu ia mostrar os acidentes. Cadê a ambulância? Cadê a ambulância? Aqui, ó. Vamos seguir essa ambulância aqui. Ó, ela vai matar alguém. Eu tenho certeza, mano. Tenho certeza. Onde ela está indo? Ela está indo nessa casa. É, não é tão longe assim. Ô, o que é isso, mano? Para de me aborder aí, rapaz. Ai, ai. Porra. Caralho, o gato está invernado. O que é isso, cara? Porra. Cadê? Deixa eu ver se ela vai acidentar. Acho que não, mano. Ela não vai entrar em nenhuma via de... Alta velocidade, mano. Acho que não vai, não. Olha o tamanho da escola, rapaz. Chegou. Caralho, magicamente o paciente entrou na ambulância. Aí, Matheus, obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Eu disse que ia voltar e dar sub. Aí sim, mano. Falou e disse, caralho. Não, isso aqui é a ambulância europeia, mano. Eu estou fazendo no estilo... Cara, o negócio de ter moto também é muito da hora, né, velho? Isso aqui é outra escola. Isso aqui é a escola de ser fundamental. É, não deu nada, não. O ensino médio é gigante. Tem opção menor? Não. É só gigante mesmo. Aliás, esse daqui é o ensino fundamental, né? Esse aqui que é o ensino médio. Ele é imenso. Ele é muito grande mesmo. É... Qual foi a próxima coisa que a gente vai fazer? Mano, busão. Mano, vamos fazer uma linha de busão, rapaz. Vamos criar vergonha na nossa cara, entendeu? Fazer um transporte público. Não, essa música é muito brava, mano. Shout. Shout. Let it out. Esse é meu patrão. Esse é meu patrão. Ai, só no lugar dos 16 meses. Pelos 16 meses, Fábio Chack malu pelo 7. Boa noite, seu lindo. Tudo certo. Reparei que não me respondeu no Discord. Achei rude, mas eu te perdoo. Não tem nenhuma aqui de Cities 2 para me mandar. Não, infelizmente não, meu garoto. Quase não tive para mim, diga-se de passagem. Muito obrigado, mano, pelos 16 meses. Mas eu não vi que você me mandou mensagem, não, cara. Senão eu já teria já respondido. Cara, eu vou colocar a clínica de ladinho ali, tá ligado? Aí dá para colocar a rodoviária aqui, ó. Até não dá para colocar aqui, mano, na clínica. Só tenho que tirar essa bagaça aqui, ó. Mas é isso. Kratos, boa noite. É a primeira live de CS2 hoje. Sim. E qual é essa playlist para eu salvar aqui? Essa playlist é boa, né, mano? Obrigado aí para os três, inclusive, Ferdito. Tamo junto, véi. Cara. Essa playlist é do Zone, inclusive, esse... Ah, basta aí no chat, mano. Coloca no YouTube, galera. Essa live, ela vai para o YouTube, tá? Ela vai. Manda a playlist aí no chat para quem quiser. Será que as possibilidades de mods vão ser mais limitadas no Paradox Mods? Acho que não, mano. Acho que não. Eu sei que o Paradox Mods eles fizeram porque eles vão poder dar suporte multiplataforma. Então, a galera do Game Pass, a galera do PC, a galera do console, a galera de qualquer plataforma no PC, todo mundo vai poder ter os mesmos mods. Isso é muito bom, tá ligado? Ah, é o papel de parede. Vocês viram, né? Esse papel de parede é muito bom, tá, mano? Foi vocês que me fizeram colocar ele, diga-se de passagem. Acesso antecipado para streamer esse AI, porque no Game Pass é só dia 24. É, o jogo lança dia 24. Eu tô jogando antes do lançamento mesmo. Tá, deixa eu fazer a linha de busão, mano. Vamos planejar ela aqui de uma vez. Cara, o ideal é a gente planejar... Eu vou fazer, na verdade... Quantas linhas de busão a gente precisa para atender essa cidade? Eu acho que duas. Eu diria que duas, mano. Ó, daria para fazer uma linha de busão passando aqui nessa avenida e vindo até aqui na frente. Ela vai atender todas as residências, trazer todo mundo para a rodoviária e fazer outra que vem da indústria e dessa avenida, que vai ter aqui na frente depois. E aí, Sadi, beleza? Olha a saúde, tem várias reclamações. Pô, acabei de botar uma clínica e o povo tá reclamando, mano. Sistema de saúde da cidade me assusta. Nunca se sabe quando vai receber tratamento ou não. É, agora você sabe o que o brasileiro passa, mano. Não para de reclamar. Pô, o que é isso, mano? Pô, nem tá usando todas as ambulâncias. Tem ambulância disponível. Tem 19 pacientes para 10, mano. Pô, os caras tão reclamando de barriga cheia. Isso sim, mano. Olha pra você, velho. Cara, uma coisa diferente é que agora você tem que construir o ponto de ônibus, tá ligado? Isso é um negócio bacana. Lembra muito o Transport Fever. O jeito de construir agora os pontos, tá ligado? Tem dois tipos de ponto. Tem um ponto que é só a plaquinha e tem um ponto que é tipo um ponto mesmo, né? Que é essa paradinha aí, né? E tem uma parada que é conforto. Eu não sei. Grau e elefato de conforto atrai mais passageiros para as linhas de transporte público conectadas a essa parada. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Vou usar na minha série. Legal. E faz sentido pra caralho. Colocar do lado do lixão. Ó, a gente não tem lixão. Onde o povo tá tacando o lixo? Esse é meu parceiro. Na verdade, rapaz. Na água, pô. Dá descarga no saco de lixo. É a única coisa que eu consigo imaginar. Aí, Hiro. Obrigadão aí pelos dois meses, tá, mano? Tamo juntos. E Santana valeu pros três também. Tamo mandando pra outra cidade. Faz sentido. Apesar de que no gerenciamento de lixo não tem nada. Mas... Eu tenho certeza que eu tô gastando com... Com funerário. Mano, eu não tenho um cemitério, galera. Pô, mano. Eu tenho que fazer um cemitério, meu rapaz. Aí eu já sei onde vai ficar esse cemitério. Perfeito. Isso aqui nasceu... Esse quarteirão aqui torto nasceu pra ele. O cemitério. O celementério. O cemitério. Nice. Ó, diferente do parque, o cemitério não tem cerca não, tá? Cara, não faz o menor sentido, velho. Porra, é o cemitério, mano. O cemitério não tem cerca, mas o parque tem. Todos eles, inclusive. Olha isso, mano. Não dá pra colocar, velho. Oi. Acho que o gato tá querendo lá comer e beber água. Vou levar ele lá. Calma aí, calma aí. Eu sou, né... Eu sou o servo do gato, né, galera? Tem que cuidar do gato, né, mano? Gato preto dá azar? É, mano. Não foi o gato preto que fez você nascer feio de jeito, não, mano. Pode ficar tranquilo. É só a vida mesmo. Cara, vou construir alguns caminhos. Fazer uns caminhos aqui pros lados. E vou construir umas praças. Tem dia e noite? Eu só tem dia. Não, não. Tem dia e noite. Tá desativado, né? Verdade. Esqueci. Ah, eu inclusive tá de noite, né? Ah, eu jogo de noite pra vocês. Que maravilha. Olha que maravilha. Calma, calabreso. Não, tô calmo, cara. Não falei mal do gato. Pensei que ia ser DLC. Pô, se eles colocassem noite como DLC, mano, é tipo Victoria, né? No Victoria... No Victoria é, mano. A noite é DLC. Olha essa... Mano, é muito doido, velho. Os assets do jogo. O nível de detalhe, resolução. Não saiu os áudios, é impressão minha. Saiu, mano. Eu ouvi, ué. Acabei de ouvir o Weep aí, mano. Não faz esses caminhos que eles bloqueiam os upgrades. Ah, é só destruir eles depois, é. Aliás, tem como fazer upgrade no cemitério, no celementério? Tem. Fogarabalmi. Eu não sabia. Cara, mas pra construir não dá pra usar dia e noite, galera. Não dá, mano. Foi mal. Imposto. Alguém constrói nos skylines usando dia e noite, mano? Templo. Pequeno local de adoração oferece mais bem-estar. Eu? 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 Essas téticas são tudo malucas, assim. Musoléu. Túmulo memorial para uma pessoa importante. Cemitério se torna atração turística. Que legal. A única atração turística na nossa cidade é o cemitério. Musoléu. Galera, é musoléu, mano. Olha lá, ó. Mu... Mu de vaca. Zoléu. Tá escrito, pô. Você não sabe ler, não, mano. Como assim, cara? Que mausoléu, mano. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó. Faltava só uma praça pra gente ser agora um município de Minuto. Cara, uma praça dessa custa dois mil por mês pra manter, tá, pai? Só pra você saber aí. Do absurdo que é manter uma praça. Jesus! Pesquisa. Calma, cara. Calma, eu vou fazer pesquisa. Na verdade, eu tenho que fazer a parada da... Cavalo! Tem muita coisa pra fazer, mano. Tem coisa pra caralho. Isso não é coisa ruim, isso é coisa boa. Se tirar cerca de 1.500 desses 2.000, certeza. Talvez. Fazer uns caminhos retos mesmo. Tem problema não. E agora, deixa eu só colocar umas arvorezinhas. Cara, vamos fazer as pesquisas agora, então. E a gente vai tentar construir. Tá, porra! Mano, eu tava ouvindo um barulho. Caralho, velho! Vai tomar no robo, mano. Que merda é essa, velho? Tem um tornado aqui, meu amigo. Que que é isso, cara? Fudeu, é. Só reza, né, mano? Vou fazer o quê, cara? Tadinho, galera. Nossa! Olha os caras acidentados. Barulhar a moto, velho! Suave, pô. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Galerinha, mas um barulho! Mano, os caras não... Mano, o povo andando é como se não tivesse acontecido nada. Um tornado limpando a cidade aqui no meio. Foi pra inaugurar o cemitério. Meu Deus, velho. Tá, mano, vamos lá. A gente vai fazer agora. A parada da economia, tá? Deixa lá, mano. Deixa que é tornado lá e vai embora. Produção. Na nossa economia, tá faltando 38 toneladas de pau. 50 toneladas de grão. 45 toneladas de gado, que é frango. Mano, é muito... Mano, isso aqui é um easter egg. Não é possível, cara. Não, os caras fizeram isso aqui muito na palhaçada, mano. Gado! Aí do lado tá uma galinha. Mano. Não foi... Não é possível, cara. Hortaliças. 29 toneladas. 7,9 toneladas de algodão. 12,5 toneladas de petróleo bruto. 25,2 toneladas de metal. 28,6 toneladas de carvão. E 46,3 toneladas de rocha. Aí dá pra ver o que a indústria produz, né? Caralho, a gente tá... Nu, a gente tá importando 93,90 toneladas de petroquímicos. Mas o que que tá usando esse petroquímico? Ah, eletricidade. É a termoelétrica. É termoelétrica. Alimentos processados. Roupa. Mano, a gente só tá no... A única coisa que a gente exporta é móvel. Parece a minha cidade, mano. Só móveis. É a única indústria que exporta. É móveis. A cidade moveleira. A gente exporta 38,4 toneladas de móvel. A gente exporta concreto também. Concreto. Minério. Não sei como que a gente exporta isso, pra falar a verdade. Deve ser o minério processado, né? Aço e metal. Maquinário também. Se tivesse um desafio maior no dinheiro, seria legal o desafio econômico. Agora vai ser time-lapse construindo. E aí, Igor, beleza? É, ué, terminei pra ser ao vivo. Tempo relativo. Estamos com déficit no financeiro também. Bens imateriais. Quem produz bem imaterial é o escritório, né? Salve, papai, CH ratos. Ando meio sumido, mas é falta de tempo. Passando para deixar o sub maroto. Ah, o escritório e o comércio. Aí, Eric. Obrigadão pelos três mesmo. Eu queria que tamo junto, cara. Valeu pelos três mesmo. É que em inglês é livestock. É, livestock é pecuária, né? Eles podiam colocar o nome de pecuária. Entendeu? Pecuária. Beleza. Livestock é pecuária. Mas os caras traduziam livestock pra gado. Não faz sentido. Entendeu? Entendeu? Gado é melhor. É, se bem que o... Mano, a galinha entra na pecuária? Acho que sim, né? Acho que é, mano. Galinha é pecuária também, pô. Quando você vai numa pecuária comprar coisa pra galinha, né? É pecuária. Tá, seguinte, mano. Ah, é. Deixa eu fazer... Ah, a gente tem que decidir, mano. Qual que é a indústria que a gente vai construir? E é pau, né? Vocês já falaram, na verdade. Vocês já disseram. Tá, então, ó. A gente vai fazer um plano e compando quem quer não agora, galera. Tá, 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 tá.